Gente, começando mais um vídeo de Suicoden III apresentado por mim, Elis Cunha Seja muito bem-vindo, peço ter de ar que você deixe o like Que você aperta o botão de inscrição do canal para mais detonado da platina Para mais detonado completo e para mais let's play Bom, vamos lá Esse aqui é um detonado completo Vamos lá, estamos aqui no castelo de Brás Vai ter guerra Obrigado 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 Não, eu escolhi a opção errada Não, let's face, vamos encará-lo Mas hopeless, sem esperança Essa frase foi ambígua, gente Obrigado 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos alterar aqui. Vamos botar a Queen aqui, o Fred aqui. Ok. Ok. Vamos salvar a jovena. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos se mover para cá. Tchau. 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 Aff, cadê num mês, brother? Não, 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 não. Finalmente derrubei um deles, fica dando um mês nele, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí, vitória! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Merda. Churou muito pouco. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dô, zumbi. A CIDADE NO BRASIL E Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos se reunir aqui. Vamos lá. 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 Ah, bro. vamos lá. Vamos lá. ز helping. vamos lá. vamos lá. é a primeira vez que eu tento escapar pela segunda tentativa que não acontece a terceira também se não der o 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 muito obrigado por assistir se você assistiu todos os vídeos tem 34 são 108 muito obrigado por assistir deixe o comentário o like ative o sininho um abraço aos cavalheiros um beijo as damas fiquem com Deus se inscreva no canal se você não está inscrito siga-me no twitter e até o próximo vídeo